Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Como vimos aí, o Corinthians perdeu, o Palmeiras ganhou ontem, o Santos perdeu. O São Paulo empatou agora há pouco no Morumbi com o CSA. Dentro de alguns instantes, nós vamos para o Morumbi e vamos repercutir esse resultado, esse 1x1. O São Paulo empatou com o CSA. O CSA estava ganhando o jogo, o São Paulo empatou no final. Já, já vamos mostrar as entrevistas, vamos ouvir os jogadores, os treinadores e repercutir esse resultado. Hashtag Mesa Redonda para você ganhar vários prêmios e fazer as perguntas para os nossos convidados de hoje. O técnico campeão olímpico, o único campeão olímpico de futebol como técnico do Brasil, o Rogério Micali está com a gente e também o nosso querido Estevam Soares. Intervalinho, a gente volta já já. Hashtag Mesa Redonda. Até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Já, já vamos ao Morumbi, repercutir o jogo do São Paulo que acabou agora há pouco. São Paulo, o CSA 1. Mas antes, boa noite, Michele Janel. Boa noite, Pedro Prado. Boa noite para todo mundo que acompanha o Mesa Redonda Futebol Debate. Para você ganhar os prêmios bacanas desta noite, já sabe, hashtag Mesa Redonda no nosso Twitter. Beleza? E aí, fica ligado, fica prestando atenção no seu Twitter, porque se você for um dos meus escolhidos, eu vou pedir para você me mandar um e-mail, você vai me falar se está assistindo o programa na hora, com seus dados, telefone e endereço para ganhar os prêmios desta noite. Vamos lá. Primeiro prêmio da noite. Esse prêmio está assegurado, eu vou escolher alguém para levar. É uma camisa do Oeste, presente da Deca Esportes, com o livro O Grito do Pinguim, do Flávio Prado. Como viver melhor e com menos ansiedade. Olha que bacana o seu livro, Flá. Eu ainda não li. O livro vai ser... Já teve o lançamento? Dia 30 de setembro, no Espaço Platina, lá na Alcântara Machado, 4456, que é a Rádio Oeste, né? Vai ser muito legal. Vamos receber todos os amigos lá. Vai ser a partir das 7 da noite. 30 de setembro é uma segunda-feira, então vai ter o lançamento do livro do Flávio Prado, O Grito do Pinguim. Aberto a todo mundo, claro. E esse livro é o Flávio Prado Coach, beleza? Que sou eu mesmo. Você mesmo, que é para você saber como viver melhor e com menos ansiedade. Eu vou ler depois, eu conto tudo para vocês. Então, tem o primeiro prêmio da noite, é esse daí. A camisa do Oeste, presente da Deca Esportes, mais o livro do Flávio Prado, presente do Flávio Prado. Segundo presente da noite, se a gente entrar nos trending topics do Twitter. Camiseta tamanho G, mais boné, que é um presente do Márcio, lá da loja Tifose, beleza? Uma camiseta e um boné aí, não é de time, mas é para você ficar bonitão aí para passear no final de semana. E o terceiro prêmio, se a gente subir lá nos trending topics, entre os três, quem sabe, entre os cinco, não sei, vamos decidir, é uma chuteira tamanho 36, presente da Puma. Lindíssima chuteira, acompanhada do livro Dedique-se Mais e Reclame Menos, do Robson Amorim, também mandou livro para a gente aqui, beleza? Se a gente for o primeiro, a gente melhora isso ainda mais. Se for o primeiro lugar, tem agasalho da Seleção Brasileira, conforme for subindo, tem um monte de prêmio que o Primo, o Primo foi nas lojas dessa semana e arrasou, então aí conforme for subindo tem mais prêmios. É produtividade, se vocês produzirem hashtag mesa redonda, nós subiremos e iremos. É isso aí, como é que está o Monumbi, já podemos chamar? Então vamos lá, Alexandre Silvestre, boa noite Silvestre. Cabeça quente Silvestre, boa noite. Ai, coitada. Fala meu querido, eu estou cabeça quente, ansioso pra caramba, de natureza, né? Torcida do São Paulo um tanto quanto descontente. 30 mil pessoas hoje aqui, Flávio. Uma noite gostosa de domingo, galera compareceu em bom número pra ver o São Paulo retornando com seus principais jogadores. Basicamente aqueles caras do meio pra frente que andaram machucados. Departamento médico praticamente vazio nessa semana. A volta de todos esses caras e o São Paulo suou, mas suou, mas suou sangue pra fazer um golzinho num dos piores times do Campeonato Brasileiro, que é o CSA. Que, aliás, tem um dos piores ataques do Campeonato. Com o gol que o CSA fez hoje, porque o jogo foi 1x1, o CSA conta 8 gols no Campeonato com 19 partidas. É muito pouco, né? E o São Paulo conseguiu tomar esse gol. O primeiro tempo foi basicamente um massacre do São Paulo. São Paulo experimentando chutes de longa distância, atacando pelos lados. O Reinaldo, mesmo sem ângulo, mandando bola pra cima do Jordi, goleiro do CSA. O Liziero também experimentou. O Hernanes retornou hoje muito bem, fez uma ótima partida. Até fisicamente ele suportou bem praticamente o jogo inteiro. O primeiro tempo terminou 0x0 com essas oportunidades, algumas perdidas pelo São Paulo de média e longa distância. Na segunda etapa, o São Paulo sofreu um pouquinho. O Cuca mexeu no time, colocou o Pato, que começou no banco. Depois, logo na sequência, ele coloca o Toró também na equipe. O São Paulo toma um susto. Uma bola na trave do Euler num contra-ataque, numa das espetadas do CSA. Que acaba fazendo o gol aos nove minutos com o Bustamante, numa jogada nas costas do Daniel Alves. Aí o Alexandro, ele arma toda a jogada, chega no Bustamante lá do outro lado, que fuzila o Volpi. Aí o São Paulo batalha bastante, fica muito nervoso em campo. A torcida se irrita, chama o time de pipoqueiro, parte da torcida, torcida organizada independente. Chama o time de pipoqueiro, aquela história toda de ter muito respeito com a camisa tricolor. Enfim, time de pipoca. E aí o São Paulo consegue, numa bola parada, Daniel Alves dá uma cavadinha. Uma falha defensiva do CSA. E o Reinaldo empurra a bola, empatando o jogo. O São Paulo quase consegue a virada, mas aí faltava pouco tempo. Um jogo que deixa o São Paulo terminando esse primeiro turno com um empate dentro de casa. Um time que não marcava gols a três rodadas, que não vence a quatro. Conseguiu pelo menos fazer um gol. Mas esse um golzinho não foi suficiente para o São Paulo garantir os três pontos. Uma mexida muito inteligente do Argel Fux, o técnico do CSA, foi ter colocado o Apodi, que você conhece muito bem. Lateral direito, veloz, rápido, arisco. O Apodi hoje foi ponta esquerda. Porque o Daniel Alves jogou de lateral direito. Voltou à posição de origem. Aí o Argel pensou, né, vou infernizar o Daniel. O Daniel não conseguiu jogar, cara. Tomou até uma entortada do Apodi no primeiro tempo. E o Dani pouco conseguiu produzir no ataque. Ficou muito preso por conta dessa espetada do Apodi pela ponta esquerda. Que deu resultado no segundo tempo com o gol do CSA, que partiu justamente ali pelo lado direito da defesa do São Paulo. Com o Apodi, a bola passando pelo Alexandro. Aí depois o Cuca mexeu, empurrou o Tietê para a lateral direita. E aí o Daniel Alves foi para o meio tentar construir algumas jogadas do meio de campo para a frente. Repito, 1x1, São Paulo encerra sim o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo desta noite encerrou o primeiro turno do Brasileirão. O São Paulo ficou no empate com o CSA por 1x1. Vou rapidamente pedir para o Giovani dar aquela giradinha para mostrar aqui nossos colegas. Rapaziada da Band, pessoal da ESPN ali, já esperando aqui na zona mista. As câmeras aqui posicionadas ao nosso lado direito. E atrás daquela parede que você vê ao fundo, toda pintada de torcida do São Paulo. A sala de coletivas onde se posiciona o Thiago Salazar para a entrevista coletiva dos técnicos. O Cuca e o Argel Fux vão falar dentro de instantes ali na sala de imprensa. Enquanto eu aguardo a passagem dos jogadores de São Paulo e de CSA aqui pela zona mista. Tá bom, Flávio? Tô aqui à sua disposição, meu querido. Tá bom. Nervoso e tenso. Quer dizer que o lateral de 50 milhões de reais tomou o vareio do Apodi. É isso que eu vi, né? É isso? E outra coisa. Tava a posição certa na lateral direita. Então agora ele tá na posição certa, custou 50 milhões e tomou o vareio do Apodi. Foi isso que eu vi. Foi. Foi, não foi? Foi, foi isso. Tá bom. Então tá bom. Já já nós vamos conversar sobre o tema. Quanto vale o Apodi? Esse seria um bom tema. Se o Daniel Alves vale 50 milhões, quanto vale o Apodi que dá baile no Daniel Alves? Ele é na posição certa, né? Ele é na posição certa. Hoje nós estamos recebendo dois técnicos bem importantes, técnicos consagrados. E a gente tem muita alegria de receber. Um deles já participou de vários times importantes. Foi um grande jogador, foi campeão com o São Paulo. E é um dos técnicos consagrados que a gente recebe hoje. Estevam Eduardo Lemos Soares, ou somente Estevam Soares, nasceu em 10 de junho de 1955, na cidade paulista de Cafelândia. Começou no futebol como zagueiro e foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Passou pelo Bahia e o Vitória, além do esporte, onde venceu o polêmico brasileirão de 1987. Como treinador, possui uma experiência de quase 30 anos. Na bagagem, passagens pela dupla de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Palmeiras, Botafogo, São Caetano, Portuguesa, Guaratinguetá, Grêmio Barueri, outros clubes do Nordeste e interior de São Paulo. Isso sem falar do mundo árabe. No ano passado, esteve no Autos do Piauí e recentemente saiu do cargo de diretor técnico do Guarani. Estevam Soares é um dos convidados do Mesa Redonda. Muito boa noite, Estevam Soares. Prazer em te receber aqui. Oi, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. Essa mesa bonita aqui, né? Só gente importante, gente bacana. Prazer em estar com vocês aqui. Só que aumentaram a minha idade de um ano. Eu sou de 56, não é de 55, não. Mas sempre bom vir aqui. Cegado ao contrário, né? Muito bacana e obrigado pela homenagem. Muito obrigado. O Brasil, conta uma bravata, campeoníssimo, campeoníssimo de tudo. Sabe quantos títulos o Olímpico do Brasil tem de futebol? Um. Umzinho. E foi aqui no Brasil. Umzinho. O técnico campeão olímpico, o único técnico campeão olímpico brasileiro está aqui conosco também. Mário Rogério Reis Micali, ou apenas Rogério Micali, nasceu em 28 de março de 1969, na capital baiana de Salvador. Dentro das quatro linhas, jogou como goleiro de alguns clubes do Paraná, mas pendurou as luvas aos 23 anos e abriu uma escolinha de futebol. Como treinador, começou nas categorias de base e conquistou a Copa São Paulo de 2008 pelo Figueirense. Em 2015, assumiu o comando da Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23, onde ganhou o ouro inédito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Micali treinou também o time principal do Atlético Mineiro, do Paraná e também do Figueirense. Hoje, ele é um dos convidados do Mesa Redonda. Boa noite, Rosério Micali. Prazer em te receber aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Prazer, meu. Acompanho. Sou fã dessa turma que está aqui, de todo mundo. Muito obrigado pelo convite. E a expectativa aqui de trocar ideia com vocês sobre futebol. E muito feliz, muito feliz de poder participar. Obrigado aí pela homenagem. Muito obrigado. Vamos voltar para o Morumbi. Nós temos dois repórteres lá. Alexandre Silvestre já participou, já desopilou físico, já sofreu, já reclamou. Agora vamos com o Thiago Salazar. Fala, Salazar. Boa noite. Boa noite, Flávio e amigos do Gazeta Esportiva. Estamos aqui posicionados ao vivo na sala de coletivas do Estádio do Morumbi. Daqui a pouquinho, Argel Fux, técnico do CSA, falará por aqui. Depois, Cuca vem falar com a imprensa. Depois, esse empate por um a um entre São Paulo e CSA. O jogo que fechou aqui a décima nona rodada. O último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O CSA que saiu na frente. A gente vai chamar os lances. Aí, o São Paulo começou chutando muito de fora da área. O primeiro tempo, muitos chutes. O Lisieiro foi o primeiro a assustar o goleiro Jordi. aos nove minutos de jogo. Reinaldo, depois, aos 36, também quase sem ângulo, quase abriu o placar para o São Paulo. Depois, aos 41, Reinaldo, mais uma vez, assustando o Jordi. E no segundo tempo, quando o São Paulo já tinha Pato no lugar de... O Pato entrou no lugar do Everton. Quando o São Paulo já tinha Pato no lugar do Everton, quem voltou melhor mesmo foi o CSA. O CSA, com quatro minutos, mandou uma bola na trave com o Euler. Não é aquele Euler, mas é outro Euler que incomodou e mandou uma bola na trave. Aos nove minutos, Hector Bustamante, depois de jogada de Alexandro, abriu o placar aqui no Morumbi. Aí foi muita pressão. Rolou até protesto da torcida, aquela coisa. Time amarelão, muito respeito com a camisa do tricolor. Até que, aos 41 minutos, Reinaldo aproveitou uma cabeçada de Bruno Alves depois de levantamento de bola de Daniel Alves, a área em cobrança de falta. E o Reinaldo empatou. O São Paulo, então, mantém o jejum. Voltou a marcar gols depois de três jogos, mas agora chega ao quarto jogo sem vitória. Perde a chance de ir para o G4 do Campeonato Brasileiro. Se mantém na sexta posição, com 32 pontos, atrás de Corinthians, atrás de Inter, Santos, Palmeiras e Flamengo. Enquanto o CSA, na 18ª posição, na zona de rebaixamento, chega ao seu 16º ponto. E assim, continua na zona de rebaixamento, mas consegue um ponto importante aqui no Morumbi, onde eu aguardo as entrevistas dos técnicos para voltar ao vivo aqui no Beza Redonda. Flávio. Valeu, Salazar, até já. Miller, boa noite. E aí? E aí? O homem de 50 milhões toma o vareio do Apodi, o time não anda, agora vai, volta todo mundo, agora o cara está no lado certo. aí, vai empatar com o CSA? Ufa! E aí, Biro? Boa noite. Boa noite, Flavito. Olha, o São Paulo fez uma das piores partidas do campeonato. Não jogou bem. Você pode ver até nos melhores momentos. Eu assisti o primeiro tempo, depois eu vim para cá para a TV. Mas no primeiro tempo, o São Paulo tem muito volume de jogo, muita aposta de bola, mas não transformou isso em chances, oportunidade de gols, né? Acho que o resultado de um a um foi justo, pelo que as duas equipes não jogaram, não apresentaram. O CSA na sua proposta de jogo, se defendendo e explorando os contra-ataques. Melhorou um pouquinho, como disse o Salazar no segundo tempo, na bola na trave e, consequentemente, o gol. Agora, é claro que, quando você coloca um jogador da posição, que é o Daniel Alves, que não tem mais força, contra o Apodi, que é um pouco mais jovem e que tem muita força, porque o Apodi tem explosão. Então, o Agel foi inteligente. Vou explorar a explosão do Apodi em cima do Daniel Alves, que não tem mais a força de 10 anos atrás. E o São Paulo, como eu disse, ele não tem um meia de ligação. E esse meia faz falta e deixa o ataque passando fome, né? Não tem chance de gols. Você pode ver que a melhor oportunidade do São Paulo sempre é para o lado do Reinaldo, mesmo chutando sem ângulo, tentando, mas ele individualiza as jogadas, coisa que o nosso meio-campo, o meio-campo do São Paulo não faz. Quem não faz? O nosso, porque eu sou São Paulino. Então é normal falar, né? Pois eu que assumo. Está tudo certo. Nenhum problema. Exatamente. Aliás, a gente já desconfiava que você era o São Paulo. Ô, Flavito, então o que acontece é o seguinte, o São Paulo mereceu esse empate dentro das circunstâncias do jogo, não jogou bem, então foi penalizado pelo empate diante do CSA. Ô, Michelle, eu estou tão chateado com tudo isso, que eu queria que você até botasse uma enquetezinha para que eu possa votar, para eu pensar, estudar e tal. Faz uma enquetezinha para nós aí, vai. Ah, tem enquete do site gazetesportiva.com, está lá, é a seguinte, quem vai brigar com o Flamengo pela liderança do campeonato no segundo turno do Brasileirão? Está lá no site gazetesportiva.com, você pode votar. É o Palmeiras, é o Santos, os dois ou nenhum dos dois? Então você vota no site gazetesportiva.com. Lembrando o hashtag Mensa Redonda para concorrer aí, participar aí de todos os prêmios que nós temos nesta noite. Tem nosso WhatsApp também, você pode mandar um vídeo, pode mandar uma foto, faz o seu comentário, mostra que você está assistindo o Mesa Redonda de qualquer lugar do planeta Terra, 99479-1633. Repetindo, grave com o celular deitado para ficar mais bonitinho, 99479-1633. Nossas redes sociais, Facebook, temos aí a página do Mesa Redonda e o nosso canal do YouTube do Mesa Redonda, do Mesa Redonda, se inscreva no nosso canal, youtube.com barra Mesa Redonda. O nosso Twitter, arroba Mesa Redonda, onde você coloca hashtag Mesa Redonda para concorrer aos prêmios. E você pode assistir o programa também pelo nosso aplicativo da TV Gazeta, é só baixar na lojinha, é de graça e pegue em qualquer lugar do planeta. Ó, pessoal, sem acomodação, tá? Hashtag Mesa Redonda, vamos pro pau, vamos lá, vamos logo entrar no Tone Top, que é pra vocês poderem ganhar prêmios. A gente fez a nossa parte, os prêmios estão aí, agora com vocês. Então vamos lá, tem sido já a rotina, então vamos lá, se vocês são fantásticos, como na semana passada. Vamos lá, vamos pro pau. Dá pra chegar em primeiro hoje, hein? Não tem nada, semana passada tava o Nadal lá jogando, então foi complicado. O jogo, né, demorou cinco horas e tal. Hoje não tem desculpa, hoje vamos lá pra cima, vamos pras cabeças. Vampeta, boa noite. Você ficou emocionado com o jogo de São Paulo, que você tava cobrindo e tal? Boa noite, Flavita. O nosso time, o nosso time, brincadeiras à parte, eu vou falar, eu tava analisando tudo, ele falou que você tinha o primeiro tempo, né? Estrevo tá aqui que, nosso capitão, tudo. O time menor, Flavio, quando você joga contra ele, você não pode deixar de respirar, principalmente que tá na zona de rebaixamento, você tá procurando algo mais no campeonato, ali, encostar nos líderes. e o CSA teve essa oportunidade de sair jogando, você jogando em casa com o ataque, com o Antony, o Everton, e o Pablo, que votou. Você não pode deixar esse time respirar, porque vai passando o tempo, os caras vão ganhando confiança, e a gente é sempre aquele negócio na bola, os primeiros 15 minutos, você sufoca, jogando em casa, principalmente se o time for menor, né? E eu tava vendo aí, olhando a folha de pagamento, porque você tem que olhar valores também, salário, tudo, o São Paulo tem o quarto plantel mais caro do país, você tem, no plantel do São Paulo, dois atletas do São Paulo, paga a folha de pagamento toda do CSA, e a folha de pagamento do São Paulo paga os seis meses que volta pra acabar o campeonato brasileiro pro CSA. Eu lembro que quando eu tava no próprio Vitória, no Corinthians, onde eu joguei, quando eu olhava pro Artuzinho, eu digo, pô, esse cara ganha muito porque ele faz a diferença. Eu, quando eu cheguei no Corinthians, que eu melhorei meu patamar, o Jô, que hoje ganha muito mais que nós, tinha o Edu Gaspar, todo mundo olhava, o Everton, tudo olhava pra mim, pro Edilson, pro Marcelinho, falava, ó, os caras ganham mais porque eles resolvem. E tinha que resolver mesmo, a gente era cobrado, o Ricardinho, todo mundo, o Neon Miller também, no começo também se inspirava em alguém, os caras faziam o salário fazer a diferença. Eu falava assim, não, você não pode falar o salário, não, tem que falar mesmo, são patamares maiores, folha de pagamento, jogadores, tem que fazer a diferença. E não fez um jogo normal se não saiu uma falta, porque saiu uma falta ali que o cara não acompanhou e puxou a camisa, uma falta fora do lance que originou o gol de empate de São Paulo. Péssimo resultado, muito ruim. Foi uma falta no gol? O lance, foi uma falta fora do lance, que a bola estava na mão do, no pé do Pablo, ou do Reinaldo. Não, o Reinaldo sofreu a falta fora do lance que saiu o gol de São Paulo. Não foi falta. Não, foi falta. Porque o atleta não acompanhou. Mas o lance morto, né? O lance morto, que não era nada que saiu o gol. O cara deu um vacilo. Ô, o que você falou é tão verdade, se for para não fazer a diferença, bota todo mundo ganhando a mesma coisa e vamos lá. É, o cara só, eu sempre falo, ninguém ganha além daquilo que merece, ou daquilo que ele vai dar de volta, mas seja lá qual for o patrão. Você tem que esperar a diferença, fazer a diferença. Mas me desculpe, meus amigos, ou eu ouvi errado, ou foi o cruzamento do Daniel Alves. Não, mas foi o cruzamento do Daniel Alves de falta. Não, a falta é aqui. Então, mas ele bateu a falta com a tamanha precisão que originou o gol. Então, ele fez a diferença. Me desculpem, ele pode ter sentido dificuldade em marcar o apodi, que corre que nem um louco. Agora, pelo amor de Deus. Mas quando você está falando assim, Chico, você vai pegar pelos valores do Pablo, ele foi lá e fez a diferença. Chico, sabe o que acontece, Chico? Bola parada, sem marcação. Qualquer um pode bater. Fala uma obrigação de colocar na cabeça do jogador. E outro, o gol só saiu do São Paulo porque o goleiro falhou. Houve falha. O goleiro saiu mal pra caramba. Tudo bem, falhar por falhar hoje, o caso falhou também. Agora, o jogador bateu uma falta dentro da área com bola parada, sem marcação, até você bate lá. Não, mas aí que está. Mas tem que dar um mérito para quem tem. O Daniel foi lá e cobrou com maestria na falta. Colocou na cabeça de alguém, colocou lá no meio do barulho e saiu o gol de São Paulo. Não, isso tudo faz parte do jogo. Estou falando assim, no conjunto geral, valores, camisa, tudo, tem que fazer a diferença. Ó, já já nós vamos lá para o Morumbi, eu ouvi o que tem a dizer os técnicos, os personagens do jogo. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Boa noite. Olha, o Daniel Alves foi o maior jogador da Copa América. Terminou outro dia. não é uma coisa do passado. O Daniel Alves joga muita bola há muito tempo. Durante anos e anos ele era escolhido na Europa com o melhor lateral. Nos oito anos seguidos. Seja pelo Sevilha, seja pelo Barcelona. Quando ele foi colocado na meia direita, ali por dentro, no Paris Saint-Germain, até no Barcelona, quando aconteceu poucas vezes, ele não funcionou. Não foi bem. O lugar dele é ali na lateral direita. Ele chegou para o São Paulo com todo esse estardalhaço e botaram o rapaz na meia direita. Não funcionou. Isso já abala. Vocês que foram jogadores, que foram jogadores, que é treinador, sabe que isso mexe com o íntimo do cara. O cara não se sente mais, sabe, o rei da cocada. Ele vai para a lateral direita. Aí pega um apodi, que é um foguete, né? Que, de repente, pode surpreender no segundo tempo e tal e ele jogar mal. Mas é ali o lugar dele. Ali ele vai fazer o nome dele no São Paulo, vai construir a sua... o seu pedestal lá como um dos ídolos do time no futuro. Agora, o São Paulo não acerta, né? O São Paulo não consegue jogar, tem que jogar. Nós só não podemos esquecer que o São Paulo, de novo, está em fase de montagem. É, é. O São Paulo está sempre em fase. O São Paulo faz uns 10 anos que ele está montando o time. É, é. É, o time... Leco. Ah, é verdade. Não, lego, lego. Ele brinca de leco. Mas ele faz leco, lego. É brincadeira. O, 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 Micali, aqui nós falamos mais de uma vez sobre essa coisa de salário, da diferença de grana e tal. Isso tem que fazer a diferença mesmo também no seu conceito? Sim, com certeza. Futebol, ele exige que, quanto maior o seu reconhecimento dentro de um clube, quanto maior o barulho que causa uma contratação, lógico que todos esperam, inclusive quem está do lado dele, quem joga do lado da grande contratação. Então, realmente, a expectativa é grande. E quando não faz diferença, gera um outro transtorno. É. Porque aí começa, né, ué, joga no homem aí que o homem tem que fazer o gol. E outra coisa, o homem ganha, não corre tanto porque, né, aquilo tudo. Então, tem que realmente contribuir. Só a questão do apodi, o apodi ele já faz algum tempo que ele vem jogando assim na, como extrema, né, beirada, ponta. Só me dá um minutinho? Pois não. Estamos ao vivo lá no Morumbi? O pessoal está falando aí, você está aqui. Vamos lá, Salazar. Vamos lá, o técnico Cuca começando aqui a entrevista coletiva. Primeira pergunta, Flávio, vamos com o Cuca. Com vitórias, e aí estava rendendo bem. de novo, falando a perda de um setor inteiro te faz ter um prejuízo enorme. Esses jogadores recuperados clinicamente, não é assim se colocar os caras, porque eles estão clinicamente recuperados e eles já renderem tudo o que podem. Entram outras questões que a gente que jogou sabe mais até do que como treinador, como ex-jogador, que você tem que readquirir o ritmo de jogo e a confiança, que ela vem com o passar dos treinamentos e jogos. Eles voltaram terça-feira. Usamos dois, depois pusemos outros dois durante a partida, para que eles pudessem nos ajudar, mas certamente eles jogam e rendem mais do que renderam hoje no decorrer dos treinamentos e dos jogos, que vão readquirir o ritmo de jogo e a condição técnica melhor. Cuca, o São Paulo está invicto aqui no Morumbi, mas são quatro vitórias e cinco empates. Dá para dizer que em termos de título, que são 12 pontos hoje do líder no final do primeiro turno, o São Paulo está jogando fora a chance de pelo menos brigar pelo título, está pulverizando essas chances em casa? Essa é a diferença. Você com cinco empates, cinco ou seis, se você tivesse tido em vez de três empates, três vitórias, teria seis pontos a mais de 32 a 38, estaria diretamente na disputa do título a quatro pontos. Esses empates em casa é que estão nos distanciando, sem dúvida. O Cuca, eu queria que você explicasse, por favor, a mudança no posicionamento do Daniel Alves hoje saindo do meio, pelo menos no começo, indo para a lateral e tem a ver com aquilo que você falou nos últimos dias, de você tinha um padrão quase certo e de repente com a chegada dele do Juanfran, teve que mudar um pouco o que você pensava? Não, não é dele e do Juanfran. Dele e do Juanfran e a perda de um setor inteiro que é o setor de ataque. Depois você tem que dar tempo para os caras se entrosarem. O Daniel chegou quinta-feira, depois de 14 horas, ele e o Igor Gomes. A gente tem que dar um desconto também. Começamos com ele na lateral, pusemos o Hernanes no meio, com o meio campo totalmente criativo, com o Tietê, com o Liziero, com o Hernanes, para dar uma mobilidade. Nós começamos o jogo muito bem, tocando, buscando os espaços, o time bem espaçado, a bola não entra, começa a bater aquela ansiedade, você finaliza mais de 30 vezes, não consegue fazer mais do que um gol e ainda um gol chorado, nem foi de uma jogada trabalhada, foi de uma bola parada, rebatida, vai se criando uma ansiedade e a confiança ela vai saindo de você. O adversário, na proposta dele, marcou muito bem, mas não justifica. Esse era um jogo, sem dúvida nenhuma, que nós deveríamos ter ganhado. Cuca, encerrado o primeiro turno, o São Paulo está a 10 pontos do Flamengo, a 7 do Palmeiras e 5 pontos atrás do Santos. Você acha que ainda dá para brigar pelo título da competição? Você não quer pensar nisso? Quer tratar da recuperação, visando uma Libertadores? Enfim, qual que passa, depois do primeiro turno, como é que você vê o objetivo do São Paulo no brasileiro? Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor, eu fico muito frustrado, porque eu acho que esses empates em casa, eles nos tiram uma chance enorme de você brigar lá na frente. A gente tem que saber administrar, por mais duro que seja, mas a questão é essa, os últimos resultados, os últimos quatro jogos não vieram os resultados, depois a vitória lá contra o Atlético Paranaense. E se a gente pensa em disputar título ainda, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos que começar a vencer de volta. Tem sábado o Botafogo no Rio, depois quarta-feira o Goiás aqui e no outro sábado o Flamengo. Então vamos pensar em vencer jogo a jogo, nos preparar melhor ainda do que a gente vem nos preparando, treinar mais para poder jogar melhor e vencer. Ô Cuca, hoje o São Paulo é time para brigar por Libertadores? Só isso? Não mais que isso, Miro? Para mim, Libertadores. Título difícil. Título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo. dentro da enquete que a Michelle propôs, milionários é rico só. Sim, como você sempre fala. Só milionários é rico. Aliás, Flavio, eu estou olhando no celular porque meu computador estão arrumando aqui, travou de tanta mensagem que está chegando, então estou no celular. O Jorge Romaria já fala o seguinte, hashtag Mesa Redonda, o Cuca não pode continuar como técnico do São Paulo, não tem capacidade. E ele quer saber a opinião de vocês todos aqui. e o outro telespectador aqui falou que o Jorge Jesus tem razão, onde que ele está esse daqui, que os técnicos brasileiros são todos retranqueiros, eles não sabem ousar. Então, eu quero a opinião aqui de vocês todos. Bom, temos dois aqui. Eu posso falar. que os brasileiros são retranqueiros e não sabem ousar? É, primeiro sobre o Cuca, eu acho muito prematuro. O Cuca vem fazendo um trabalho bom, deu uma levantada algumas rodadas atrás, o time deu uma, como é que se diz, uma estacionada, é certo? Mas é um treinador competente, campeão da Libertadores, um treinador campeonista por ano que passou e eu acho que vai dar a volta sim. Quanto aos treinadores brasileiros, eu não vejo essa, eu acho que essa falácia é muito alta. Nós temos muito competência aqui, de décadas atrás, acho que são bem-vindos os treinadores europeus, o caso do português que está no Flamengo, certo? O São Paulo e no Santos, mas nós temos treinadores aqui, temos um na nossa frente, campeão olímpico, como você falou, primeiro, único campeão olímpico, certo? Eu acho que não, acho que os nossos treinadores estão bem, estão no nível bom também, o problema é que aqui no Brasil é difícil. Ô Estevam, o bicho está pegando lá no São Paulo. Alexandre Silvestre, o que está rolando aí? Olha só, Flávio, torcida independente, basicamente, torcida independente, torcedores organizados e alguns aqui também compactuando com protesto do lado de fora do portão. Vamos dar uma olhadinha aqui, Giovanni, vem. Cerca de 50, vai, algumas dezenas de torcedores aqui, com aqueles cantos de guerra, né, em protesto ao mau desempenho do time. Vamos ouvir aqui. Opa! Está aí o protesto da torcida do São Paulo, por enquanto um protesto pacífico. Os caras estão agressivos aqui, no verbo apenas, e desse lado de dentro, já tem um bloqueio de policiais aqui para garantir a segurança. Olha a cara do amigo aqui, torce para o São Paulo, né, irmão? Está triste, né? Muito. Merece essa bronca aí, o time. Entendeu o que falar. Vai se comprometer também, o rapaz trabalha aqui para o São Paulo, né, meu? E aqui os policiais de frente ao portão principal do Morumbi. Olha lá, time amarelão. Volta lá, Giovanni. São gritos realmente muito criativos. sempre os mesmos. Mas, enfim, a galera está reclamando aí do comportamento do São Paulo e atrás dessa barreira de policiais, curioso, é que tem alguns jogadores do CSA. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Alguns jogadores do CSA aqui de azul. Aqui, ó. Vou colar nessa rodinha para perguntar para a rapaziada. pessoal, dá licença, estamos ao vivo aqui no Mesa Redonda. Olha o que vocês causaram aí, velho. E aí, foi um belo desempenho de vocês, hein? Fala um pouquinho aqui comigo, cara. Você é o? Ronaldo. Ronaldo, fala um pouquinho desse desempenho de vocês que arrancaram um ponto hoje do São Paulo aqui no Morumbi e causaram esse protesto da torcida. A gente foi bem ali na marcação, né? A gente fez uma proposta de jogo, esperar os caras, deixar os zagueiros jogarem, mas, graças a Deus, foi consistente na marcação, falhou um pouco ali na hora do gol, mas é normal, os caras têm muita qualidade, foi muitas vezes lá no gol, chutou, finalizou e a gente esperando ali só um contra-ataque certo ali, na hora certa e, graças a Deus, a gente fez o gol. Quem que é esse rapaz aqui do seu lado? Esse é o Alain. Eu conheço direito vocês, velho. Esse é o Alain? O Alain e o Jean. Deixa eu falar com o Alain aqui um pouquinho, então, meu zagueiro. Cara, vocês fizeram um belo papel, né? Um time que, inclusive, tem uma dificuldade de fazer gols no campeonato, conseguiu espetar um no São Paulo. Essa estratégia do Apodi na ponta esquerda, vocês costumam usá-lo ali mesmo ou foi hoje para infernizar o Daniel Alves? Não, a gente já vem trabalhando faz tempo, isso era uma coisa que nós tínhamos que melhorar muito, um time que tinha feito pouco gol no campeonato e com a entrada do Argel ele começou a arrumar isso no time. E isso é a estratégia do nosso time mesmo, é se defender mesmo para poder sair no contra-ataque, mas não com o intuito de vir aqui e buscar um empate, não. A gente vem aqui para buscar a vitória. Estávamos saindo com a vitória, saímos com o empate. Mas, infelizmente, nós temos que valorizar esse ponto ou, felizmente, porque nós sabemos que tem um jogo difícil contra o Ceará em casa e nós ganhando lá, esse empate aqui vai valorizar muito. Obrigado, Alain. Valeu, cara. Muito obrigado pela entrevista aqui do lado de fora do Morumbi. Se quiser, eu fico lá ou volto para a zona mista, Flávio. Daqui a pouco, os jogadores do São Paulo vão passar por lá. Aqui não vai passar disso. Os caras vão ficar enchendo o saco até o meu lado de sair. Vai lá. Não é mole, não. O Silvestre é repórter amarelão. Vai lá, pô. O que é isso? Ele vai lá e vai lá. Ah, você acha que estou amarelando? Então vem cá. Vai lá, amarelão. Vai lá. Entendi. Entendi. Agora, ó, agora o senhor, o senhor que não gosta de torcida organizada quer que eu entreviste os caras, né? Esse é assunto seu. Eu vou colocar eles na escuta para falar com vocês, Flávio. Esse é assunto seu. Eu xingo eles. Daqui, fácil. Eu vou colocar a escuta. Daqui eu xingo. Não tem problema. Vocês não querem falar, Flávio. Deixa eu ver se alguém aqui lá. Vamos, chavalo. Joga lá com você. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não tem problema. Não tem problema. Tomei uns pesco-tapo aqui da torcida independente, né? É, tem, tem, Flávio. Mas os caras não querem papo com a imprensa. Eles querem só reclamar para a galera ouvir lá dentro. Raça! Não acho que faltou raça também, para falar a verdade. Faltou botar a bola para dentro. Já desistiu? Como é que é? A bronca deles é presidente, time técnico, tudo e todos. Falou um dos líderes aqui da torcida independente, que é o Baby. O Baby me deu um tapinha aqui, assim, ó. Mas passou de raspão. Depórter Raiz, nosso superbeiro! Aí, agora sim. Esse cara é corajoso, nosso repórter. Agora sim. Estava amarelando, pô. Amarelando você, Flávio. Quero ver você ir lá. Flávio, seu repórter. É isso, mas o Silvestre fez um ótimo trabalho. Agora sai daí, pelo amor de Deus. Mas ele amarelou. Ele foi lá para trás dos policiais, entrevistou os caras do CSA. Imagina, foi lá no meio da galera. Agora, porque eu dei um impulso nele. Imagina, ele só não pode porque achou que a gente não queria ouvir. foi muito bem. Ora, ora. O que é isso? Agora, a torcida tem razão de estar com toda essa... Parabéns, Silvestre. Sai daí agora, pelo amor de Deus. Não, pode ficar. Estou preocupada. A torcida tem razão de estar com toda essa bronca? Miller, debatam aqui sobre... Ah, sem dúvida nenhuma. Quando o Vampeta fala que a folha de pagamento do São Paulo é muito maior do que a folha de pagamento do CSA, já começa por aí. O Micali sabe disso. O Estevam, que são treinadores. Quando você tem um elenco de grandes jogadores que ganham muito, eles não fazem mais do que obrigação de entrar no campo e pelo menos jogar bem. Pelo menos. Então, o protesto da torcida, eles estão protestando com razão, sim. Acho que até para responder a Michelle, eu acho que é saudável. O protesto, ele passa... É violência. Ele passa e fica importante, importante que manifeste a insatisfação do torcedor, né? Até por conta de uma vitória hoje do São Paulo e do Irapacinho. E sabe uma bronca aqui do pessoal nas redes sociais? É que, assim, reclamam de tempo, tempo, tempo para treinar e teve tempo, tempo, tempo para treinar e o resultado é esse jogo pífio que foi visto hoje. Isso que eles estão falando aqui nas nossas redes sociais. Vocês concordam com isso? Eu só queria voltar no assunto do Jorge Jesus porque parece... Ah, isso é importante. Porque parece que os treinadores brasileiros criam uma resistência em relação a isso. Ele é muito bem-vindo. Perdão, Mikael, eu vou ter que trabalhar do que o Silvestre você chamou. O nosso valente, Alexandre Silvestre. Vamos lá, Silvestre. protestou na porta do Morumbi. Fala, Silvestre. Eu estava fazendo... Eu estava fazendo... Eu estava fazendo a passagem para a matéria. Ah, tá bom. Eu achei que você estava chamado. Eu estava fazendo a minha passagem, meu irmão. Tá bom. Tá bom. Ficou legal. Ficou legal. É ao vivo. É ao vivo. É assim mesmo. Aqui, ó. Fica. Você que topou falar com a gente, qual que é a principal bronca em relação ao time? É você. Tem jeito. Eles querem só xingar mesmo. Opa, ó o palavrão. Ô, louco. Meu Deus do céu. O Silvestre tumultou. O Silvestre tumultou. Micali, desculpe. Agora não vou te interromper. Não, tranquilo. Por favor. Voltando a falando do Jorge Jesus. O que é que acontece? Chegou com um respaldo muito grande. Isso é muito importante quando você assume uma equipe de futebol. Respaldo. Outra coisa. Analisando a equipe do Flamengo. Dois jogadores não têm um perfil europeu. Arão e o da Beirada, que jogava no Santos. Fugiu. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Zaga. O maior... O Bruno Henrique jogou na Alemanha. Jogou na Alemanha. Olha só. Dois laterais. Recém-contratados europeus. Goleiro. Europeu. Sabe jogar com o pé. A metodologia que o Jorge Jesus trouxe ela se adequa muito bem às peças que ele contratou. A última peça que veio foi o Gesso. Há quanto tempo estava fora, adaptado ao futebol europeu. Retornou. Então nós temos aí a Rascaeta, nós temos os dois zagueiros. Tanto é que um levei para a seleção olímpica por isso. Passa entre linhas. é um dos... É o melhor passador do Brasil. O Rodrigo Caio. O outro é o Pablo, que também veio de um time maior, mas entende todo o contexto que ele quer para a equipe. Então assim, ele trouxe peças que dentro do modelo de treinamento, metodologia, que ele entende que é boa, ele conseguiu contratar. Fora o Gabigol que está no momento, passou lá fora também. Nós sabemos de tudo que aconteceu e retornou. Então assim, é um recomeço para muita gente ali entendendo a metodologia que o europeu trabalha lá fora, que é o Jorge Jesus que veio como treinador. Então isso ajuda. Estou dizendo que é determinante. Então, é só dizer que Flamengo hoje é uma potência financeira de grandes jogadores com um treinador com uma ótima metodologia que trouxe peças que se adequam a isso. Então o trabalho tem uma tendência muito grande a fluir. diferentemente de outros treinadores que vão no mercado comprar. Hoje não tem esse aporte financeiro que o Flamengo dá. Agora, é bom para todos nós. É bom para todos nós. Vai ser bom para o treinador brasileiro. Isso a médio e a longo tempo que nós nos acostumemos com isso que está acontecendo com Jesus. e aí eu dou médio também ao São Paulo. Que esse com o menor recurso ele está conseguindo implantar com um time que tem um DNA que ele está implantando que é o dele também que aí juntou DNA ofensivo que ele sempre quis e as coisas estão andando. Agora, eu acho que ele não tem um poder financeiro que o Flamengo tem e por isso que o time vai oscilar mais apesar de só estar em uma competição. Principalmente se ele entrar com três zagueiros que toda vez que ele usa esse sistema o Santos ou não joga bem e ganha por um a zero gol de pênalti e tal ou empata ou perde. Contrariando o tal DNA do Santista que ele reimplantou realmente. Principalmente depois da passagem do Jair Leitura que foi um absurdo. Então, é preciso também que o São Paulo ele se ele caia na realidade e entenda que não adianta querer ficar mostrando esquemas. O que ele tem que mostrar é o jogo fluente que ele mesmo já implantou no Santos. Com três zagueiros com três volantes esse negócio que o pessoal usa hoje não vai além disso. ao contrário do Flamengo o que é que fez o Flamengo? Os meus queridos treinadores brasileiros em geral vivem falando em equilíbrio equilíbrio é a palavra mágica sabe? Ah, o time tem que ter equilíbrio aí ele vai escalar o time dois zagueiros quatro quatro zagueiros dois volantes são seis defensores jogadores de frente com ataque armadores e atacantes quantos sobram? Quatro que equilíbrio é esse? Se tem dez jogadores você tem que ter cinco defensores cinco atacantes isso é equilíbrio o que é que fez o nosso querido Jorge Jesus do Flamengo ele pegou o time botou um volante só o Arão um meia armador um meia mais aproximativo que é o Everton e é o que ele mais gosta é o que ele mais gosta é o Arão que não jogou na Odol não, eu sei mas é o único volante que tem então é cinco defensores quatro e o volante cinco armadores e atacantes isso é equilíbrio não é essa porcaria que eles fazem aí que isso é retranca-se e outra coisa isso é retranca-se e outra coisa Helena ele não fica mudando o time todo jogo ele permanece com a identidade da equipe por isso que o time está entrosado e está com confiança e está vencendo agora ele falar essa declaração Flávio eu tenho outro pensamento a culpa é só um dos dirigentes porque quem contratou ele não foram os dirigentes do Flamengo que quando você contrata um estrangeiro você está dizendo que os nossos treinadores aqui não são capazes você está dizendo que os nossos treinadores não são prioridade essa declaração que foi dada quando ele estava na Arábia e parece que pegaram frases soltas pelo que eu sei parece que pegaram frases soltas não é exato não é literalmente isso que ele disse pegaram frases soltas Flávio eu discordo de você completamente eu acho que nós temos a década se eu começar a citar com você você sabe até melhor do que eu a história do futebol brasileiro nós temos jogado tivemos e temos treinadores competitíssimos aqui se você trouxer o Jorge se você trouxer o Jesus para o mercado normal sem o aparato que ele veio por trás de segurança talvez ele não dure quatro meses no Flamengo se ele tentar implantar alguma coisa diferente o problema é esse o problema é que ele veio até para a própria entrada dele no Brasil houve um aparato de mídia muito grande meu querido Estevam o que você está dizendo é o seguinte os treinadores que não tem o aparato que você está dizendo que ele teve esses treinadores não tem a coragem de implantar um sistema mais ofensivo nós vamos continuar com esse tema eu quero mostrar uma matéria sobre exatamente essa história dos treinadores estilos etc que a gente preparou vamos ver goste você ou não esse futebol aí não existe mais muita coisa mudou dentro e fora de campo e com essa transição uma nova geração de treinadores invadiu o mercado brasileiro a gente acaba sentindo que o futebol qualquer novidade eu fui atleta de base então quando eu lembro do treinamento que eu fazia e do treinamento que eu faço hoje não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra não é aconselhável fazer aniversário por enquanto dos 20 clubes técnicos da série se você ficar fora você ficar fora disso você vai ficar desatualizado sim o ponto de partida o ponto de partida dessa abertura aquele sem tanta experiência pode ter relação com uma das maiores tragédias do futebol nacional depois do 7 a 1 ficou muito complicado todo mundo achou que os treinadores brasileiros tinham envelhecido tanto que eu dei até uma parada pode ter até ajudado alguma coisa nesse sentido mas eu não acho que foi por conta disso que que eventualmente as pessoas estejam indo atrás de atualização e coisa do tipo eu acho que a idade não é fundamental você pode ser um bom treinador com 35 com 40 e pode ser um treinador ótimo com 65 com 70 o Filipão foi até os 70 anos continua no mercado o Zagallo foi campeão no Flamengo com 71 anos de idade então eu acho que não tem uma regra básica pra isso não pelos números não tem mesmo uma batida de olho simples nas duas pontas da tabela do brasileirão deixa isso claro no G4 três times comandados por veteranos em compensação três novatos lutam para fugir da zona de rebaixamento o aproveitamento dos pontos no brasileirão também é melhor quando um time tem um técnico com mais de 50 anos à beira do campo nessa briga por espaço em um mercado tão restrito e concorrido 2019 é a temporada em que os técnicos mais jovens de fato marcaram território no Brasil mas talvez eles ainda tenham muito a aprender afinal nesse brasileirão até a 18ª rodada no confronto direto entre os técnicos com menos de 50 anos e aqueles com idade superior os chamados medalhões levam vantagem quantos jovens deram certo e quantos veteranos deram certo eu venho do futebol feminino quatro anos e meio de CBF trabalhando no mundo inteiro jogando no mundo inteiro existe uma reciclagem melhor do que essa porque a minha não foi só teórica ela foi prática mas com a minha idade provavelmente alguém vai dizer que eu também estou ultrapassado é uma questão que eu prefiro ficar fora mas eu não me sinto em forma alguma ultrapassado já quando a reflexão é sobre o trabalho a ser desenvolvido há uma percepção unânime entre os técnicos do país ninguém sobrevive a falta de resultados a gente fica literalmente entre a cruz e a espada fora do resultado a gente não sobrevive para fazer o bonito jogo bonito jogo porque tiraram o Fernando Diniz que o jogo era bonito que todo mundo quer o resultado então as pessoas cobram sem saber o que elas querem você vai montar uma equipe para jogar futebol para jogar para o ataque você toma três porradas se você não é o Filipão o Vanderlei esses caras duram um pouco mais ainda mas também caem o problema de tudo isso é ter tempo para trabalhar essa é uma luta antiga dos técnicos e que desafia a nova geração a filosofia deve ser quanto melhor o desempenho maior a chance de os resultados positivos acontecer então acho que se tiver que investir tem que investir em desempenho e aí as pessoas falam ah mas tal time trocou e deu certo é mas de de 30 times um deu certo e o treinador do Liverpool que foi o campeão que todo mundo fala muito bem ficou cinco anos sem ganhar nada para poder ganhar agora isso é algo que a gente precisa de fato repensar porque a gente precisa jogar bem para poder ganhar e não só simplesmente ganhar e se a gente ficar com um modelo desse tipo internamente a Europa e outras escolas vão acabar se distanciando um tanto mais da gente Morumbi direto Daniel Alves falando aqui no futebol brasileiro pelo fato de que são vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação então tipo a gente tem que ser bastante bastante caldo em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos porque senão a gente entra em situações que não que não nos beneficia até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol então ela gera sempre desconforto dentro de um clube como está gerando aqui se o jogo de lateral se o jogo de meio campista eu estou aqui para ajudar o São Paulo estou aqui para ajudar a minha equipe eu sei o que eu posso aportar para o São Paulo mas a gente tem que ser bastante bastante consciente da situação que a gente está e do 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 futebol que a gente está O Dani o Apodi te deu muito trabalho ali foi uma estratégia do Argel que parece que funcionou até na marcação te impedindo de jogar e na construção do gol deles se na realidade já tínhamos trocado de posição mas isso dá no mesmo já não estava eu naquela posição mas enfim estamos aqui volto a insistir para construir junto eu sou um jogador que eu posso ajudar os meus companheiros a serem melhor muito melhor do que são mas ao contrário do que a maioria pensa eu jogando de lateral passo muito tempo sem pegar na bola e é difícil você fazer os seus companheiros jogar melhor é difícil você fazer os seus companheiros criar situações de jogo mas é evidente que a imprensa não vai saber disso porque nunca jogaram futebol então nós aqui internamente eu jogo bola viu Dani desculpa aí tem muita gente que joga mas eu não estou nem te criticando só quero dizer que a estratégia do Argel foi legal não é meu é simplesmente eu respeito que você joga futebol sou lateral inclusive direito sou lateral direito não é isso eu quero passar a mensagem de que a gente tem que ser estável não temos que nos posicionar em função do que a imprensa fala a gente tem que ser correto no que a gente quer disciplinado no que a gente quer oferecer no que a gente vai brigar porque senão gera a instabilidade que normalmente a imprensa dá pra isso não estou criticando vocês mas estou sendo bastante honesto porque a imprensa sempre dá pra gerar certo tipo de desconforto dentro de uma situação e gerar debates então a gente não pode adentrar nesse debate porque eu estava lá fora mas as informações chegam que precisa de jogar de lateral de jogar de meia de jogar do São Paulo e vai ajudar o São Paulo sei da dificuldade que é construir alguma coisa mas na minha vida eu acredito que tudo que eu construí foi sendo sereno sendo às vezes cego surdo e mudo então vou continuar sendo porque essa é a forma de você conseguir obter resultados mas o Dani ele está dando a cara a tapa que é o único jogador do São Paulo a parar na zona lista por enquanto receberam o abraço do Alexandro agora que ajudou na construção do gol do CSA agora ele vai falar sobre a briga do São Paulo no campeonato brasileiro esses últimos resultados que não vieram vitórias nas últimas quatro rodadas a gente é consciente e a gente entende o desconforto do torcedor é óbvio que a gente está trabalhando aqui para somar vitórias para somar em três pontos porque a gente tem objetivos mas eu volto a insistir a gente tem que ser estável naquilo que a gente quer conseguir porque se você olha um pouquinho lá atrás o próprio Flamengo quando foi eliminado da Copa do Brasil estava todo mundo falando que nem Jesus resolvia e agora o Flamengo campeão de turno já acha que entrega o título ao Flamengo não tem muita coisa que acontecer ainda e a gente que é do futebol a gente sabe que ainda vão suceder muitíssimas coisas durante esse campeonato brasileiro e a gente espera melhorar é óbvio a gente vai trabalhar para melhorar a gente está trabalhando para melhorar mas é evidente que a gente tem que ser uma equipe estável para a gente conseguir aspirar coisas importantes Daniel e o que tem que melhorar já que já são quatro jogos que o time não vence aí falando do que se passa ali dentro de campo a gente tem que ter um padrão de jogo e definir e definir esse padrão de jogo e ir até o final confiando que aquele padrão é melhor porque se a gente começa a mudar padrão de jogo em função do debate que se está gerando a gente nunca vai conseguir ter uma sequência isso não é desculpa é simplesmente fato simplesmente um feito que a gente alterna muito jogadores e a gente tem que manter um padrão infelizmente se construir as coisas tendo um padrão defendendo as tuas os seus conceitos e a forma que você acha que é a melhor para a equipe do São Paulo e por isso a gente veio aqui por isso eu estou aqui sei o quão difícil é o futebol brasileiro mas nunca nunca perquei na minha vida por omissão sempre sou uma pessoa que eu vou estar na linha de frente e estou preparado para o que der e vier porque antes de vir para o futebol brasileiro eu fiz uma lavagem cerebral de que aqui só os fortes sobrevivem ele é linha de frente mesmo o Thiago Salazar nosso outro querido repórter está aqui do ladinho tentou falar com o Hernanes só que o Hernanes vem substituir Dani Alves aqui na minha posição dentro de instantes vamos seguir aqui com o lateral meia do São Paulo as pessoas acham que um padrão de jogo é feito em treinamento 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 padrão de jogo é feito mais informação teórica do que prática porque a galera trabalha bem a galera se dedica bastante no dia a dia mas é óbvio que a gente vive de resultado não adianta vir aqui contar história a gente vive de resultado e a gente está em busca dos melhores resultados mesmo que eles não estejam acontecendo nos últimos jogos mas a constância é o que vai te permitir estar em cima ou estar embaixo então temos que ser estável temos que continuar fazendo o nosso trabalho dando o nosso melhor é a única forma de você criar uma identidade para o clube e de você devolver o clube aspirar coisas importantes coisas interessantes nós temos que ser consciente do que temos e do que podemos aspirar valeu esse momento do São Paulo depois da parada para a Copa América foram cinco vitórias e o time embalou mas agora quatro partidas sem vencer são dois pontos que não não voltarão então sentimos essa sentimos frustrado triste por não conseguir o resultado em casa era importantíssimo para nossa inspiração com essa sequência de campeonato mas a equipe criou bastante no primeiro tempo depois do segundo tempo quando eles recuaram a gente conseguiu também ter volume de jogo ter posse de bola faltou aquele toque final porque quando a equipe está passando por esse momento de ajustamento a bola parece não encontrar o caminho dos gols ou a gente também que não tem a competência de fazer ela ir para dentro das redes mas tem que trabalhar trabalhar e tem agora o segundo turno todo dia pela frente fazer novas partidas para a gente dar a vida e esperar coisas melhores o que o São Paulo precisa fazer? o que você identificou que seja um problema para o time começar a jogar o melhor futebol nesse segundo turno? não, cara é o time não acreditando que eu acho que assim a equipe tinha se encontrado teve um momento bom depois houve mudanças por diversos fatores chegaram novos jogadores alguns jogadores no meu caso estavam infortunados estavam machucados lesionados e Pablo, Pato Toró também que jogou então assim a equipe mudou hoje foi uma equipe que nunca tinha jogado e criou bastante mas não conseguiu concluir com os três pontos então assim é é continuar trabalhando a equipe tem qualidade falta só ajustar esses últimos detalhes porque a vitória ela é assim não tem jogo fácil não tem adversário não tem que não vai exigir trabalho da equipe então é somente com dedicação acreditando e continuar a dar o máximo e aquele algo a mais para conseguir de novo encaixar uma sequência de vitórias você participou de muitas jogadas bom estamos de volta aqui então vamos fazer o seguinte eu gosto de respeitar as coisas como o Daniel Alves disse que jornalista não jogou bola então eu também não falo para o Daniel porque ele também não consegue entender o que eu falo se eu falar com ele do jeito que eu consigo falar ele também não vai entender o que eu falo eu falei assim se deixar o Daniel com o microfone ele vai se perder ele fala eu falei se deixar ele com o microfone ele é o cara que falou que 7x1 e 1x0 era a mesma coisa eu estou falando aqui vai sair alguma coisa se deixar ele com o microfone e aí o que saiu saiu do cu que é de padrão de jogo saiu de jornalismo não mas então mas vamos fazer o seguinte vamos atender o Daniel vamos botar um cara que jogou muito mais do que você Daniel inclusive eu vou dar uma sugestão liga para ele para você entender como é que se joga no São Paulo que ele vai te ensinar que eu acho que você nunca jamais chegará no nível dele no São Paulo nem de bola e nem de conhecimento de São Paulo Miller, por favor ajuda o Daniel Alves tomara que ele consiga ser 10% do que você foi no São Paulo que ele jogue 20% do que você jogou não, eu tomei um susto agora eu digo vou buscar quem o Miller eu por dentro não, eu digo o Miller está aqui do lado quem vai buscar ainda bem você sabe eu estou ajudando agora fale que ele não jogou bola ou que você jogue bom, ele já falou que ele é mais importante que o Pelé então também não vou me surpreender queridinho viu os dois jogar você não tem ainda a condição de engraxar a chuteira do Miller principalmente em São Paulo por favor olha Flavito ali ele foi mal na sua declaração porque quando ele fala que o time precisa de um padrão significa que não tem padrão eu vou concordar o time de São Paulo não tem padrão de jogo mesmo mas sabe que você não deve externar essa verdade porque eu falei na semana passada aqui que em certos lugares o futebol não aceita a verdade porque aí o que acontece ele deu pano para muita manga aí vai chegar os tais acessores do Cuca mas olha o Daniel Alves disse que o time não tem padrão precisa de padrão de jogo que treinar todo mundo treinar igual exatamente e aí a culpa é da imprensa então ele deve estar chateado com alguma declaração de algum jornalista ou o que seja por isso que ele deu essa declaração infeliz mas ele tem que se refrear a sua língua e saber que ele está em final de carreira e tem que se contentar com a lateral direita mas sem apoiar porque não tem mais força para isso e jogar bola justificar que ele veio ganhando caminhando dinheiro o São Paulo viu Estevam só para justificar vocês conhecem a história do São Paulo São Paulo quando contratou jogador que fez esse carnaval todo ele trouxe o Leônidas o Leônidas transformou o São Paulo time pequeno em time grande depois ele trouxe o Gerson que tirou o São Paulo de uma medida Pedro Rocha de três dias Gerson e Pedro Rocha Sastre também aí o São Paulo era um time que não ganhava há 13 anos e ganhou e virou importante de novo não sei o que depois trouxe Pedro Rocha aí está no mesmo grupo depois aqui na frente quando o São Paulo trouxe o jogador importante que fez esse carnaval todo o cara ganhou ele tem que mudar o patamar do São Paulo ele tem obrigação ele veio para mudar o patamar do São Paulo se ele não fizer isso ele vai ser inútil ele vai ser um jogador caríssimo que não vai ganhar mas é essa expectativa que a torcida vai se frustrar do São Paulo porque ele não vai mudar o padrão do São Paulo tecnicamente falando nunca até porque em nenhum time e nenhuma equipe na Europa ele foi o protagonista único ele nunca foi o Messi quer dizer ele vai chegar no São Paulo vai resolver os problemas do São Paulo jamais e segundo se tentar colocá-lo de meio ele não é meio porque ele não joga de cósia e até em cima do que o Miller falou eu acho que ele pela representatividade que esse atleta tem hoje no São Paulo talvez o ideal fosse até amanhã na representação ele chegar professor eu posso sentar com você um pouquinho pô eu estou achando que nós não estamos dentro daquele padrão que a gente espera é talvez o ideal não vem a público sete e oito jogos é muita coisa é muito pouco tempo para dar algum o que eles chamam de padrão o padrão não se treina no dia a dia mas ele falou que não o padrão não se treina o Flamengo sabe o que acontece é que o treinador do Flamengo em pouco tempo ele deu uma cara para a sua equipe o Flamengo tem uma cara tem uma identidade é bem verdade isso o São Paulo não tem uma identidade até hoje então a culpa é do Cuca e com todo investimento que fez não tem uma identidade não tem um padrão de jogo é culpa de quem? é minha culpa? é culpa do treinador claro e esse negócio para você sim, mas o cara de 50 milhões tem que fazer a diferença não, ele não vai enquanto está na festinha o Cuca também enquanto está na festinha foguetinho luzinha e tal tem que resolver o Daniel Alves tem que dar no mínimo um título que presta para o São Paulo e não é paulistinha não ele veio para ganhar 50 mil para não se for para fazer assim deixa o Igor Gomes mesmo se é para não ganhar nada deixa o Igor Vinicius qualquer um ele veio ele veio com festa de Leone da Silva com festa de Pedro Rocha com festa ele tem que fazer igual pelo salário pelo salário que ele ganha pelo salário que ele ganha o seu futebol a sua produtividade não será compatível com o seu salário não será então aí cai no que eu falei aí cai no que eu falei um pouquinho antes aqui talvez talvez a representatividade maior dele seja como um líder como um cara que vai empurrar esse time porque tecnicamente se nós buscarmos os dois laterais de São Paulo ele pôr no lado e o esquerdo o Reinaldo está voando é quatro, cinco bolas de bola de chute e tecnicamente eu não vou me esperar muito o Reinaldo eu estava vendo na entrevista dele aqui eu estava falando aqui no batidão com o Chico daqui a pouco ele vai se perder ele vai falar alguma coisa porque não quer dizer porque você tem conquista 34 títulos 35 que você vai ser contratado para ser um líder ele nunca foi líder nos times que ele jogava nenhum está falando aqui para o pessoal lá no Barcelona sempre foi o líder o Inesta o Chave o Busquê o Piquet o Daniel muito bem jogado tem cara que você tem que botar para jogar não ser líder aí foi para o Parísio de Irmã no Parísio de Irmã o Thiago Silva é líder o Marquinhos tem um perfil de líder o Cavani tem um perfil de líder ah ele não tem perfil de líder? não a coisa é você participar do jogo você ser bom naquilo que você faz por exemplo eu joguei com o Ronaldo o Fenômeno a gente sabia que ele decidia a única Ronaldo tinha o perfil de ser capitão de alguma coisa na vida de nada o Romário não o Romário já tinha o perfil de capitão tanto que o Dunga foi capitão tosco pra caramba foi capitão jogar nada os caras estão achando que o Daniel Alves vai vir para o São Paulo vai meter a faixa vai resolver todos os problemas nada o Daniel Alves ganhou tudo mas tinha tinha jogadores que decidiam e faziam ele participar só tocando nesse ponto que é a questão do padrão porque às vezes a gente confunde essa questão de padrão o Dani está acostumado vir de uma equipe extremamente padronizada sistematizada que é do sub-8 ao sub-72 que lá tem os caras que jogam até mais velho que é o Barcelona o menino entra no Barcelona o Barcelona é um clube que ele não forma jogador pro mundo ele forma jogador pra ele pra ele utilizar então é um sistema que existe desde o 8 o menino joga como vai bater na bola como vai chegar a bola no último terço é daquele jeito então o que ele muitas vezes quando ele fala em padrão ele quer dizer o seguinte só um detalhe ele estava jogando nesses dias aonde? no meio onde ele jogou hoje? de lateral acho que ele ficou chateado de lateral só que assim essas mudanças o que não pode acontecer é uma ideia de jogo uma forma de jogar que ela tem que ser repetida automatizada pra que ela surta o efeito qual é a diferença do Jesus? Jesus ele chutou o pau da barraca até com o fisiologista porque os caras falam assim tem que descansar descansar o que? já se informou no Brasil que se tomar duas porradas já caiu fora da Copa do Brasil se cair fora mais de uma já começa a questionar então é o seguinte mantém o padrão qual é o padrão? mesma equipe os caras automatizando aquela forma de jogar se conhecendo cada vez poucas peças mudando e o Cuca hoje falou que tinha todo um setor não estou aqui só estou fazendo o mesmo contraponto contraponto ele mudou todo um setor isso você não adquire padrão isso aí vai demorar um tempo ele começou a entrevista dele hoje falando olha eu eu perdi hoje eu lembro bem disso eu perdi hoje todo um setor que o Flamengo não está perdendo você pode ver que o Flamengo todo mundo sabe ficar lá são o Flamengo hoje todo mundo sabe então foi isso hoje foi um dia muito uma tarde muito triste pra mim muito triste via eu o jogo pela televisão e de repente nós sofremos um abalo contra um time que está brigando não está brigando para não cair para a segunda divisão porque a gente sabe que ele não cai ele sempre dá um jeito e tal não sei o que mas perdemos pela terceira vez jogamos com um time que está brigando para não cair para a segunda divisão e não ganhamos e dessa vez ainda perdemos Chico foi triste vamos ver é uma bola que acho que nem pegou no chão não vi ainda acho que ela foi no alto uma falha técnica coisa que acontece mas o Cássio tem e muito crédito pode tomar o frango do ganso que for mas assim aliás está todo mundo botando vídeo aí tem o vídeo nas redes sociais vamos ver esse vídeo aliás não tinha mais nada o pessoal como é que é essa parada aí hashtag mesa redonda eu só vou dar um prêmio vai ficar nesse comodismo se entrar nos trending tops tem três prêmios comodismo total como é que é produtividade pessoal se não entrar no 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 não ganha nada problema é de você o presente já está aqui problema é de você vai vamos lá hashtag mesa redonda pau vamos lá vamos entrar no top o vídeo que a michele citou é esse vídeo aí vai sacanagem uma vitória top só agradecer de leve agradecer não me ganhou nada valeu marciou tamo junto ai ai tá zoando e o pessoal falando que hoje não foi dia nem de daniel alves e nem de cássio mas acontece nas melhores famílias sim mas o cássio já no domingo tomou aqui no sábado no passado tomou aquele gol de escanteio tem falhas e tem frango ali eu achei que ele falhou no domingo e hoje foi frango e a pergunta está na hora de dar um descanso pro cássio para olha eu na minha opinião estou estranhando os jogos do cássio sério o cássio anda meio estável não sei porquê como você falou tomou um gol olímpico é difícil hoje você fazer um gol olímpico ainda mais nele que tem um metro e noventa e cinco como é que ele toma um gol olímpico e hoje ele tomou esse peru eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa com ele agora a bem da verdade no esquenta do goleiro a bola pingou no chão e acertou o rosto dele e ele quase desmaiou então na minha opinião é o seguinte se ele não tinha condição de jogar então não jogasse na minha opinião essa bolada tirou ele do ele tirou do ar esse é o peru que você está vendo o telespectador está vendo não bateu na cara não, não, não antes do jogo antes do jogo o gramado o gramado estava uma porcaria aquilo é pintado está cheio de buraco eles pintaram de verde o jogador caía levantava com a bunda verde porque não tinha grama porque eu acho que eles fazem rodeio eles fazem rodeio lá para justificar o caminhão de dinheiro que foi desviado para fazer esse estádio então eles justificam fazem qualquer coisa faz casamento faz rodeio e a condição de jogo não existe então Flávio o que eu quero dizer é o seguinte se não tem condição de jogo de entrar na partida então não entra sabe? não entra mas quem falou que ele não tem condição de jogo? porque ele levou uma bolada no rosto e praticamente desmaiou em campo foi levado para o vestiário e ninguém sabia se ele ia jogar ou não se ia ser o Walter ou ele acabou sendo ele ele falou que era Dida era Dida eu pensei que isso aí pode ser que explica a situação isso aí pode ser que explica a situação mas eu sinceramente estou de olho estou de olho em Cássio e a culpa é só do Cássio e Chico Lange? a culpa hoje foi do Cássio pode colocar na conta dele essa derrota mas o crédito dele é muito grande, né Chico? o crédito dele é enorme é grande mas até a página 10 também porque se começar a errar e falhar não serve ah, que isso o crédito não serve eu vi dois caras especialistas da posição que é o Leão o Leão e o Veloso falou que a Lise já fosse ele achou que a bola ia ser tão fácil que ele já queria pegar falei isso aí falei isso aí é isso o Valdir de Moraes que fala quando a bola é muito fácil você já começa a pensar no outro momento ele perde o foco ali foi uma falta de determinação em termos de concentração lembra do Valdir Pérez? na Copa de 32? na Copa, exatamente ele estava tão absoluto na bola que ele foi também com o Cássio foi a mesma coisa olha, você sabe que aqui nas redes sociais está o Adriano Cicinato fala que o Carilli tem padrão de jogo e hoje ousou para tentar ganhar o jogo e aí deu nisso e o João Amorim fala que não, não é o João Amorim foi o José Antônio Ferreira falou que o gol que o Cássio tomou foi culpa do juiz que deu um corta-luz vamos olhar foi culpa do juiz que passou na frente deu um corta-luz eu não sei também acho o juiz atrapalhou o juiz atrapalhou a visibilidade do Cássio foi um erro técnico dele a bola veio e ele em lugar de botar o corpo em direção foi de lado ele vai de lado ele foi de lado de lado você tem que dar um mas o juiz passa na frente dele o moerto antes do chute sim aliás o canso que vocês consagravam e tal não sei o que ele fez o segundo gol nos últimos seis anos e deu no frango esse era o craque o outro era muito joga pra burro joga demais joga é um espetáculo ele tem que ir pro circo é um espetáculo é um espetáculo é um espetáculo é um espetáculo é o único mesmo a dor inteligente circo e semáforo também vai fazer peter cabolinha aí dá a bola não dá o ganso tomou susto no intervalo falou E vocês que falaram o seguinte Foi falha do Cássio, não foi assim Foi falha do Cássio Foi mesmo O pessoal está falando para o Copeta aqui Afora isso, o Gonço jogou Para a burra E olha, teve mais Esse pessoal aí O rebanho Que vai atrás Dos clichês O Gonço é muito lento Não marca ninguém Segundo tempo Ele foi lá na lateral De esquerda dele Tomou a bola do Fagner, não foi do Chico Perigui Foi do Fagner Que é um dos maiores laterais do país Tomou a bola, saiu jogando E aí ele saiu Foi lá jogar Chico e Vampeta O pessoal está dizendo o seguinte aqui nas redes sociais Que é o Amota Manda servir polenta Para os corintianos comerem com frango Eles vão mandar entregar aqui Não, eu não estou entendendo Eu sou imparcial aqui O nosso São Paulo hoje não jogou bem Também não jogou Mas o nosso Eu quero dizer para esse rapaz aí O nosso Santos perdeu Nossa turma O nosso Corinthians perdeu Porque quarta-feira tem jogo internacional Que é a nossa especialidade Posso responder para o cara? Posso responder para o outro? Olha, eu vou comer polenta com aquela senhora É evidente Vai ser muito agradável Obrigado Senhora Aquela velha senhora Vamos comer polenta junto É quarta-feira o nosso jogo Aí sim Especialidade da casa Esse negócio de independente del vale Quando o cara olhar um monte de taças Que o Corinthians tem De campeão e tudo e tal Quando ele olhar as duas taças Eles vão se apavorar Mas quantas taças tem o Palmeiras? Vamos lá Palmeiras tem um monte Um monte qual? Um monte Um tem Uma Libertadores Sim Quantos mundiais? Nenhum Como nenhum? 51 51 Você está me gozando Por que? 51 é pinga Não 51 é pinga Bora com isso, cara Não tem mundial nenhum Eu vou levar ele na série de troféus do Corinthians Porque o Corinthians vai ser campeão É Vai lá no memorial do Corinthians Você vai ver uma porrada de taça Sabe Conquistada No sangue do sor E na raça Na garra Coisa que a sua Ponte Preta Por exemplo Que você disse que é Ponte Preta O São Paulo não pode falar Que tem taças interessantes Lá no São Paulo É o São Paulo tem taça O Palmeiras não tem um Do Grêmio e tal Sabe outro Que é muito conversa Sabe outro que é muito conversa Igual o Corinthians? O Flamengo O Flamengo tem uma do Zico O que que o Flamengo ganhou Fora o Zico? Agora que ele foi Para uma semifinal do Libertadores Nem semifinal ele vai Depois de quase 16 anos Não vai nem para a semifinal Nada Agora foi E ó faz tempo hein Flávio ele ta falando da Ponte Preta Mas nós somos campeão do interior Eu fui campeão do interior Dois mundiais Dois mundiais de basquete Tô falando isso Pelo amor de Deus Olha eu não sei se é verdade Campeão do interior com a Ponte Preta Aquela bola marrom Aquela bola marrom pesada O Marcos Polo ta falando Amigos Pelo amor de Deus Tomar um gol do Ganso Fazia 6 anos Que ele não fazia um gol É isso Foi o frango É verdade Sinto muito Se o Corinthians não golear Na arena na semifinal Vai ficar sem a vaga Na sul-americana Ele tinha feito um gol Num jogo qualquer Lá do campeonato brasileiro Do Carioquinha lá Que a bola tava em cima da linha Ele empurrou A bem na verdade Eu que sim Que sou um defensor do Ganso Eu Mas não tenho nada contra o Ganso Não É só que Os caras queriam comparar com o Neymar Não dá É o arco e a flecha Chegou no Neymar Eu prefiro o Everton Ribeiro do Samir Você tá feliz né Você tá feliz né O Everton Ribeiro é muito mais jogador O Neymar fez gol Ele Aliás vamos mostrar o que o Neymar fez E ó gente Vou falar uma coisinha pra vocês Como coach Falar uma coisinha pra vocês como coach O pior negócio que você pode fazer na sua vida É torcer contra a cara competente Aí você fica com ódio do cara E aí quando o cara Ele vai te ferrar porque ele é bom pra caramba E você tem ódio dele também Porque ele é bom pra caramba Você fala assim Pô o cara nasceu no mesmo lugar que eu Do mesmo jeito que eu É um ídolo mundial Tá uma atração Aí você começa a ficar com raiva dele Por que que ele conseguiu e eu não consegui e tal Cara Sai dessa que você vai se arrepender pra caramba Você vai se ferrar pra caramba Não tem jeito Ontem Eu posso falar? A torcida Não fala isso aí Também Deus também Dá oportunidade de você se redimir Eu vou tomar a palavra de vida Que é a palavra de Deus Sim E você não se redimir Deus ó vou te dar mais uma chance É Se conserta Não sei A verdade é que A torcida francesa Os messias Os messias tudo lá Tiveram Os messias Aí o que aconteceu De novo Nós vamos mostrar pra vocês a matéria agora Do que a francesada engoliu Como é que se fala chupa em francês Alguém sabe? Chupê Chupê Então Francesada Chupê Porque o cara é o cara Vamos ver Essa risada dele Olha Vou falar de novo Tem cara que não adianta torcer contra Quanto mais você torce contra Mais você vai ficar com dor de cabeça Então é isso Tá bom? É um espetáculo Esse bolo É um espetáculo Lógico Ele não é só porque Ele joga muita bola Mas quanto mais ele apanha no campo Mais ele joga Isso Quanto mais vai E criticam E escolham Isso Mais ele joga Que é o oposto do que normalmente o brasileiro faz Basta a cabeça Mas Micali Você trabalhou com o Neymar O que você pode falar dele? Ah O cara Ele é um Pra mim Três tops do mundo É diferenciado Resolve Não dá Eu não entendo Como nós temos essa birra com o Neymar Essa capacidade de Eu não entendo E como pessoa? Não Então Eu convivi com o Neymar É impressionante É um cara assim É um doce De que? É um doce de moleque De uma qualidade assim De educação De trato Quem convive com o Neymar Sabe que o Neymar é um cara assim Não dá pra falar mal Não dá pra falar Mas fala assim Ah o cara é Não Profissional Treina pra caramba Os horários Cumpriu todos os horários Não tem um mar Foi líder Não tem o perfil de capitão Mas era um capitão técnico Corajoso Bateu aquele pênalti No final É Teve hora que chamou a bronca pra cima Por que? Se perde aquela Olimpíada Ele ia cair na conta de quem? Dele Claro Como Copa do Mundo Perde Copa do Mundo Vai pra conta de quem? É do treinador e dele Mas muda se o treinador Mas a conta dele se mantém Então assim É um cara que Eu admiro Me ajudou Muito E outra coisa É o nosso grande jogador A seleção brasileira É uma com o Neymar Pode falar o que quiser E uma outra sem Ah ganhou sem o Neymar Ganhou Mas com o Neymar A chance é maior Claro Eu penso assim Você Você É verdade que você já chorou Junto com o Neymar Por que? Não 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 foi isso Aí já é uma Ame adora quem chora Não Na verdade foi assim Nós tivemos conversas particulares Que eu não posso nem externar Porque é uma coisa Foi interna Um momento interno Que ele teve Como essa cobrança É demais Em cima dele E é jovem Era jovem Agora já está mais maduro Também Chega um momento Que o cara precisa falar com alguém Você acha que ele é mal assessorado O mecário? Eu acho que tudo Que está em torno Do Neymar É muito grande Então assim Qualquer vacilinho E a gente dá vacilo Toda hora Eu falo Eu falei para alguns caras Que cobriam a gente Olha só O Neymar Por tudo que ele ganhou Por tudo que ele representa No mundo Ele ainda é um cara tranquilo Fez algumas mancadas Dá Normal Mas tem cara Vampeta Com 60 70 anos Dá o dinheiro Que o Neymar tem Na mão dos caras Que ele estava morto Estava nem vivo mais Então assim Tem algumas coisas também Que a gente tem que se pôr No lugar do cara O cara uma vez Numa conversa nossa De refeitório Eu ia sair para comprar Um desodorante Na Olimpíada E estava aí o Renato Augusto Ele E o Papito Papito é o daí Helma Do Inter Pô Vou na farmácia Comprar um desodorante O meu acabou Tal tal Aí fomos levantar Para sair Estava na resenha Aí de repente O cara voltou Pô Não dá para ir Não dá para ir O cara não pode sair do hotel O cara não pode ir em um shopping direito O cara não pode Porque aí vira aquele tumulto Então Conquista dele Ele tem que saber lidar com isso também Não é um coitadinho não Mas o que eu digo Mas o que eu digo é assim Pô Quando o cara pega um helicóptero E vai para um lugar E faz uma balada lá Deixa o cara O cara tem condição de fazer isso Deixa o cara fazer Mas isso é uma explicação 99,99% Jamais vai conseguir fazer E aí dói o cotoneiro Não faz porque não tem capacidade Não tem destaque porque não tem capacidade Mas aí o cara fala Pô esse cara começou igual Eu e eu não faço o que ele faz Aí o cara fica bravo E essas declarações do Micalha Que essa declaração do Micalha É muito importante E eu tive uma experiência com ele Com 13 anos Num jogo no Pacaembu Jogo de final de ano Jogo do Roberto Carlos E do Robinho Eu era o treinador Fui o treinador Eu montei E ele veio o moleque Eu pus ele para jogar Passaram-se alguns anos No mesmo jogo Ele entrou no vestiário No canto Ele veio Largou todo mundo Professor Você lembra daquele dia Eu falei Como que eu vou esquecer Cara Você é o Leibar Então todo mundo Que trabalha com ele Eu queria que você falasse Sobre a nossa Lux Collar Tem uma noite especial Chegando Michelle É verdade Olha pessoal Está chegando a 16ª edição Do Troféu Mesa Redonda Primo Quando que entra no ar O site TroféuMesaRedonda.com.br No fim do mês No final do mês Entra no ar Já o site Do TroféuMesaRedonda.com.br Para você votar E escolher Escolher os melhores do ano Do futebol brasileiro E claro Para fazer uma festa Maravilhosa para a gente Uma festa colorida É a Lux Collar Que está com a gente Nessa parceria maravilhosa 16 anos Ao lado do Troféu Mesa Redonda Colorindo Pintando a sua casa Deixando tudo muito mais bonito Tudo que é bom É tão bom Quanto pintar com a Lux Collar Então obrigado a Lux Collar Família Lux Collar Troféu Mesa Redonda 16ª edição Chegando aí Dia 10 de dezembro A nossa gravação Quem livrou a nossa cara Futebol paulista Foi o Palmeiras Vamos ver como é que foi Abraços e mais abraços Entre Mano Menezes e Rogério Sene Entre o treinador do Palmeiras E seus ex-comandados de Cruzeiro Raposa aliás Em processo de reformulação Notado já na escalação Com o respaldo da diretoria Para arrumar a casa Rogério escalou um time mais jovem Leve E colocou nomes como Robinho e Thiago Neves No banco de reservas Eu tentei de todas as maneiras Fazer um time usando esses jogadores E tendo posse de bola e parte técnica Eu não consegui Então é uma decisão Que me corta o coração Me dói o coração Mas às vezes eu não consigo juntar Todos esses atletas Para ter uma equipe com rotação alta O Palmeiras chega a metade Do campeonato brasileiro Na segunda colocação Da tabela de classificação Com 39 pontos Três a menos que o líder Flamengo Uma campanha de primeiro turno Histórica para o clube Inclusive superior às de 2016 E 2018 Anos em que o Verdão Foi campeão brasileiro Mesmo com uma campanha como essa O melhor primeiro turno da história Só terminamos em segundo Mas é possível Nós temos experiência Para saber que uma equipe Não consegue manter essa constância Durante todo o tempo Hoje temos um adversário pela frente Então podemos falar e perseguir Esse adversário Fazendo a nossa parte Bem feita Que é isso que vamos nos propor Para fazer no segundo turno Qual que é o grande mérito Do Mano Menezes Nessa recuperada Nessa retomada do Palmeiras Com três vitórias Em três jogos consecutivos Ele não acreditar Que era tão ruim Como dizia Já o Cruzeiro Que tinha o Mano E agora tem o Rogério Fecha o seu pior primeiro turno Da era pontos corridos Com apenas Dezoito pontos conquistados A postura foi muito melhor hoje Acho que a gente conseguiu Jogar de igual para igual Palmeiras Ela dá uma esperança muito grande Acho que o torcedor Vê um time hoje Que competiu Eu acho que competir É uma coisa primária Para uma equipe Que quer sair de uma situação difícil Então Se no ano mais difícil Da história talvez do clube A gente competir dessa maneira Nós vamos conseguir Sair dessa situação Qual o tamanho da missão do Rogério Ao tentar corrigir tudo isso Para devolver o Cruzeiro Para onde ele deveria estar Não falaria nada mesmo Se tivesse alguma coisa Que falar Mas não tem Falei tudo aquilo Que eu tinha que falar Falei aos jogadores E depois que falei aos jogadores Falei a vocês da imprensa Na entrevista coletiva E se não tivesse falado lá Certamente não falaria aqui Bom, o Cruzeiro fecha o turno Na zona de rebaixamento Esse gol aí foi legal Esse gol do Palmeiras Foi normal Chico, você que é um Palmeirense de coração Eu assisti o jogo Foi revisado pelo VAR E a opinião lá Da Central do Apito Da Esporte TV Diz que não houve falta Porque o que se discutia Era se o Luiz Adriano Fez a falta ou não Antes de passar a bola Mas não houve falta nenhuma não Até porque o Luiz Adriano Ele pegou na bola A sua vida Ele pegou a perna Choque inevitável Ele tocou com o pé esquerdo A ponta da chuteira Os dois é que chocaram com ele Exatamente Foi uma dividida normal E aí a bola sobrou para o Henrique E o Henrique botou no caixa Foi mais forte Mais Michelle Estamos nos trading topics Trading topics Então já tenho dois prêmios Garantidos para vocês A camisa do oeste O livro do Flávio Prado O grito do pinguim Que ele está lançando Sobre ansiedade E tudo mais E o segundo prêmio da noite É camiseta e boné Que o Márcio da Tifose Mandou para a gente Não é de clube nenhum Mas é para você ficar bonitão No final de semana Terceiro prêmio Chuteira tamanho 36 Para você levar para casa Chuteira da Puma Tamanho 36 Se você levar para casa Tem que chegar em quinto lugar Nos trading topics Beleza? Mas aí o segundo Se pular para o segundo Aí se pular do quinto Para o segundo lugar A gente dá uma gazaça Da seleção brasileira O segundo prêmio Vai ser o quinto lugar Quinto lugar a chuteira Da Puma Beleza? Tamanho 36 E atenção pessoal Todo mundo tem uma semana Para retirar os prêmios Aqui na TV Gazeta Tem uma semana Até sexta-feira que vem Para retirar o prêmio Só para ficar claro A camiseta e o boné Onde nós temos que chegar? Não, já chegamos Porque a camiseta Era o prêmio Que eu ia dar Agora a chuteira Então quinto Se subir para quinto A gente está em décimo terceiro Legal, vamos dar tempo, gente Vamos lá Vamos para o palco Que dá tempo E é o seguinte Todo mundo falou A torcida brigou Que o Mano chegou E tudo mais Eu também achei Que não ia dar certo Mas com essa vitória Sobre o Cruzeiro Alcançada ontem O Palmeiras estabeleceu A sua melhor pontuação Ao final do primeiro turno Do Campeonato Brasileiro Na era dos pontos São três vitórias, né, Michelle? Com recorde Consecutivos do Mano São 39 pontos conquistados Então, nove pontos ganhos Agora, é isso? Então, acabou a crise Então, o Mano é gênio O Mano se identificou com o Palmeiras Mas eu adoro Quando o Palmeiras chega nesse papo E acabou a crise Acabou a crise Esqueceram o que ele falou É uma delícia Já, já vai começar a perder de novo Pode esperar É uma delícia ver o Palmeiras assim Agora está tudo bem Agora está tudo certo O Mano Menino já era o cara Agora que é legal Nós vamos ganhar Nós vamos ser campeão Vamos ser tricampeão brasileiro Seguido Vai ser uma festa Vamos perturbar os coitianos Ó, o Palmeiras é o seguinte O Palmeiras Os jogadores derrubaram o Felipão Os jogadores derrubaram o Felipão Ninguém aguentava mais o Felipão Essa é a grande verdade Nem nós É, nem nós Está me enchendo bem o saco também Não pode nada Não faz nada Proíbe todo mundo Ninguém pode falar E olha que a diretoria do Palmeiras também Era refém do Felipão 400 dias sem treino Está me enchendo o saco também Não quer trabalhar Não tem paciência Vai para casa Vai para casa Ele mora em um lugar bonito Então, aí o que acontece Acontece o seguinte Acontece que os caras resolveram jogar Essa aqui é a grande verdade Mostrar que teve tibol O dedo do professor aí Mano Menezes É que o time antigamente Você sentiu o dedo do Mano? É, os palmeirenses estão sentindo O dedo do professor Mano Menezes Três vitórias seguidas Três vitórias seguidas por quê? Mas ele fez o time rodar a bola Também, gente Tem uma coisa Foi uma tabela muito boa do Palmeiras Sem menosprezar o Mano Ele pegou uns jogos aí bem legais O São Paulo pegou o CSA aí Também, está certo Pelo último lugar Mas eu fico olhando assim Eu fico olhando Eu estava vendo o Agel hoje O Agel parecia que tinha tomado Eu não sei se isso é suadeira mesmo Ou se ele se enrolhava É o jeito dele Não, não, mas você viu ele É o jeito dele E o Agelio Cendi também Fica na beirada do campo também, né? E eu fico olhando assim A ver no jogo O Andy falou assim Você vê que fase do Mano Sai do Cruzeiro Quando pega o Cruzeiro Está no mau momento Zona de rebaixamento Saiu do Cruzeiro Veio para quê? Para o Palmeiras Que o Palmeiras foi eliminado Da Copa do Brasil Liberta a Deus Mas estava vivíssimo No Campeonato Brasileiro Com jogos a menos Três vitórias seguidas Tudo na paz de Deus E o coitado do Agel Que estava na paz de Deus Lá em Fortaleza Está na zona de rebaixamento Com dor de cabeça E a atleta falando Que inventou Quando saiu da Copa do Brasil Tudo e o Mano Continua Uma coisa é cair Com o Fortaleza Outra coisa é cair Com o Cruzeiro Não sei se o Rogério Acertou nessa decisão Mas sabe o que acontece Pra Vitor Ele deu uma declaração Estava falando Derruba 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 Não é o que pode derrubar Parabéns É o primeiro treinador Que vem aqui no programa E fala que o jogador Ele pode derrubar um técnico Claro que pode E a flama Acontece mesmo isso então Olha Quem vive o momento Às vezes não percebe Mas a gente sabe Quem jogou o futebol Certo Van Pedro Certo Uma conversinha ali Outra conversinha aqui É Não é Não tá dando certo A coisa não tá indo Ele tá falando isso O professor aqui Porque ele sentiu na pele isso Ele falou comigo isso aqui Ele sentiu na pele isso Num time que ele treinou Você tá entregando ele Coitado Não vou dizer nome Por ética Mas ele sentiu na pele Ele tinha uma panela aqui A outra ali Como é que ele sentiu no grupo Miler O problema é o seguinte Você jogou muito tempo Eu joguei 21 anos Joguei 19 como profissional 2 como amador do Guarani Eu nunca ouvi Um atleta vir pra mim Ou eu ir pra alguém E falar Vamos derrubar esse treinador Então Nós temos que ter um pouquinho Mais de quando Quando se afirmar isso E olha que Certo Que depois que saí com São Paulo Certo Com 23 24 25 anos Eu fui capitão Em quase todas as equipes Que eu joguei E eu nunca ouvi alguém Falar Vamos derrubar esse treinador Já ouvi falar Esse treinador tá chato Não tá bem Mas eu nunca ouvi Então Talvez seja uma onda Vampeta Vampeta dá risada Você já falou pra alguém Vampeta dá risada Não mas eu já vi Você me chamou na sala Eu Programa de informação Eu no Corinthians O Sinado Nezucuri Me chamou na sala E aí Vamos tirar o Carpegiani Eu falei o que? Vamos tirar o Carpegiani Eu falei Não é que vocês Que são presidentes Já chamou Dentro do Corinthians Vamos tirar o Carpegiani Aí foi a diretoria Que chamou o jogador Aí a diretoria Mas entre os jogadores Eu nunca ouvi alguém falar isso Te chamou Pra você fazer com que O grupo de jogadores Eu vou tirar o Carpegiani E a gente sabe Que a gente mesmo Pega o líder E fala assim Vamos trocar de treinador É ou não é? Ou não existe? É Mas é um processo Você jogou Já aconteceu com o Estêvão Talvez na sua época Mas é um processo natural Eu acho que o próprio desgaste Isso Quando perde Algumas lideranças Alguns caras E a coisa acaba sendo natural Não é aquilo Vamos Eu não sei Eu nunca ouvi Eu já ouvi muito Falar disso Já ouvi jogadores Confessarem Que houve trema Pra isso O Paraná Fez declarações públicas Fala o que derrubou O Valpenta fingia Que jogava Que o Flamengo Fingia Mas aí não é dar o batalhador Aí não é o comportamento Aí foi a moeda Não é, Michele Não caía Mas o que acontece? Ainda bem que a caseta Paga serviço A pensão A pensão Vai com a pensão No caso do Palmeiras Não foi isso Eu duvido Que o jogador Eu também duvido Era a mesma coisa Que o Palmeiras jogar O Filipão Do período Em que estava dando certo E o período Que foi um desastre O time jogava Do mesmo jeito O jogador escolhido Na minha cabeça O que acontece é o seguinte O Filipão Sempre foi fraco Taticamente O Filipão É aquele papo É conversa E conversa dura Um tempo Exato Depois Quando você exige Criatividade tática Aí não teve Filipão Foi o que aconteceu Lá no Chelsea Quando ele chegou lá E chamou Chamou o John Terry E falou assim Olha Vamos motivar Ele falou Mister Eu ganho X por semana Eu não preciso de motivação Já estou motivado Ele não conseguiu fazer nada Sim Não tem jeito Uma coisa é a seleção 2002 Que é motivar Não sei o que Eles contra nós Isso deu certo em 2002 Em 2014 Deu 7 a 1 Aí uma coisa muda Aí falta Ele pegou a seleção De Portugal Quando ele é Ídolo É ídolo Apesar disso Foi de ídolo Lá em Portugal O que acontece Ele pegou a seleção Como a segunda maior geração Da história do Portugal Depois do Eusébio Coluna Graça E etc Cristiano Ronaldo Figo Deco Rui Mota Vitor Bahia Vitor Bahia Deco também Deco também Deco Perdeu o título da Eurocopa Pra Grécia Em pleno estado Da Luz Da Luz Perdeu na estreia e no encerramento E perdeu pra Grécia Aliás Helena Eu preciso Preciso fazer uma justiça aqui Morreu hoje O nosso querido Roberto Leleu Esse foi o grande responsável Pelo sucesso do Filipão Na seleção de Portugal E quem me contou essa história Foi o Filipão Portanto não tem como desmentir O Roberto Leleu Estava no programa Na Jovem Pan comigo O Filipão ligou Da Inglaterra Pra agradecer O Roberto Leleu Porque ele tava Meio perdido lá E o Roberto falou Você tem que levantar O patriotismo do pessoal E realmente Isso o Filipão Fez muito bem E agitou A cidade inteira De Lisboa Com bandeira Pra todo lado Então Nossa homenagem Ao querido Roberto Leal E por certo O Filipão Tá muito grato a ele Por tudo que ele Tem a ver Você falou aí O negócio de motivação Tudo Só que tem Algumas pessoas Que acreditam No fundo mesmo De motivação Que na Copa do ano de 2002 No coletivo A gente sabe Que o coletivo O time reserva A gente fala Banco Muzinho O ataque De Nilson É Dilson E Luizão E o Ronaldo O fenômeno parado Não queria nada Porque titular O Filipão tirou E falou Vai Luizão Vai treinar agora O titular Por treino Deu a camisa Pro Luizão De titular E botou o Ronaldo No time reserva E eu tô na zaga Do time reserva Eu falei Luizão Você tá acreditando Que você vai jogar Você tá louco O dinheiro é igual Pra todo mundo aqui Se você jogar A gente não ganha a Copa Então não vai acreditando Então não vai acreditando Em tudo não Tem cara que O Júnior Na lateral esquerda Falou O Filipão Poupou ele No jogo Da Costa Rica Ele fez gol Foi o melhor Em campo Gol prêmio Tinha que pegar A Inglaterra Ele falou E aí Será que como Tá na dúvida Tem o Roberto Carlos Eu falei Você tá louco O jogo que deveria ser O maior jogo do ano Não foi Foi um jogo bem xoxo Claro que no nível Que a gente esperava Deu o Flamengo Contra o Santos Vamos ver Eu sabe o que é Condição entre a bola Os meus jogadores Vou vos dizer Eu vou vos dizer Que este jogo Que tava hoje A ser disputado aqui No Maracanã Entre o Santos E o Flamengo Só ao nível da Europa Das equipas Barcelona Real Madrid Manchester United Aqueles que vocês quiserem Chamar São as grandes equipas É que jogam este nível Foi o que fez hoje O Santos E o Flamengo O equipo se plantou Entrou um rival Com uma moral Muito alta Aqui em seu estádio Em um ambiente Onde não os achicou Se plantou Intentou jogar Salir jogando Não o atemorizou nada Nunca Intentou dividir a pelota Se jogamos um partido Competimos um partido De maneira Intensa Não nos alcançou Lamentablemente Mas eu acho que O equipo Hoje se plantou aqui De uma forma Que me deixa Muito tranquilo Porque Você pode perder De diferentes formas Mas esta forma Que perdemos Hoje aqui É quase Com muito pouco Reproche Para os futbolistas Esse português Eu estou de olho nele Ele é um baita milongueiro Ele não é português Ele deve ser argentino Ele joga umas conversas Você acha que ele acha Que esse jogo Tem o nível De uma Premier League Ele é tonto Não é tonto Mas ele é cascateiro Ele joga umas cascatas Outro dia ele falou Que ele teve uma proposta Do Chelsea Mas em vez de ir para o Chelsea Ele escolheu o Flamengo Ó o gajo Ó o gajo Ele é bom de papo Ele é muito bom de conversa Roberto Leal indicou Falou Você vem para o Brasil Ele é muito bom Nossa Ele é bem cascateiro O Frizz Esse que é o Jorge Jesus É um técnico Regional Ele é um técnico De Portugal Ele não tem mercado Na Europa Pelo menos até hoje Nunca teve O São Paulo tem mais Do que ele Então Frizz Que está fazendo Um trabalho legal Mas ele é mais ou menos Então O nosso querido gajo Cada hora Ele inventa uma história Diferente Ele é Terrível Milongueiro Agora Milongueiro ou não O fato é que ele chegou no Flamengo O Flamengo está aí Está jogando bem Verdade Verdade Para acontecer Para acontecer Não acontecia É por isso que o cara Está com 17 gols na competição Não é culpado Está jogando Em três meses Em três meses Fez o que os técnicos brasileiros Não fazem Há 20 anos Botou o tempo Para jogar para frente Aliás a propósito do gols no Flamengo Deixa eu falar uma coisa aqui Ele não vai falar do São Paulo Não São Paulo É a mesma coisa São Paulo São Paulo Pegadinha 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 Isso é pegadinha O São Paulo Ele quando chegou Aplicou um sistema ofensivo O Santos jogava fluentemente E ontem Com três zagueiras Eu com três zagueiros Sabe quantos chutes Deu o Santos Eu falei na sexta-feira Nenhum Três zagueiros lentos Como é que faz? Deixa eu falar uma coisa para você Vai inventar O seu Gabigol O pai do Gabigol O seu Gabigol É De maneira ameaçadora Ele disse Olha Tudo que se fala Eu gravo e mando para o Gabigol Então seu Gabigol Prepara aí a sua gravaçãozinha Que eu não sei como é Que eu vou falar sobre o seu filho Tá bom? Que eu morro de medo Do que o senhor mande as coisinhas Para o seu Gabigol Para o Gabigolzinho lá Seguinte O seu Gabriel Gabigol Deve estar se achando Porque ele está fazendo gol No melhor time Está fazendo gol para caramba Beleza Está Jogando no time muito superior Aos outros Ele Fracassou na Europa Ele é um jogador regional Na Europa ele foi Muito mal na Inter Muito mal em Portugal Não tem espaço nem no Chipre E Deve estar Com o nariz aqui Porque é um jogador Extremamente arrogante Pronto Acabei Senhor Gabigol Pode levar para o seu filho Que eu vou ficar morrendo de medo Tá bom? Das suas gravações Alguém defenderia O nosso querido O nosso querido Zorrinho Eu deixei no Gabigol Acho ele um Extraordinário atacante Para o Brasil Que é muito lento Para a Europa não dá Ele não serve Não sabe Não sabe recompor Ele é lento Eu quero saber Olha bem Lá na Jovem Pan O Mauro Bet Me falou Que o Tite Falou que foi Das primeiras pessoas Que ele trabalhou Mas onde foi Que o Tite Ficou com o Gabigol Se ele vai ser a pensar Olimpíadas O homem está aqui Que o Tite Fez umas visitas O que você poderia dizer Você defenderia o Gabigol? Não Vai para o Tite Não Defendo Defendo o Gabigol Agora É uma questão Que Essa questão da antipatia Eu não sei Que é criada É É coisa pessoal É Porque acaba Gerando esse Porque ele é um bom jogador Isso é indiscutível Para o Brasil Sem dúvida É Ele é indiscutível Foi para a Europa Teve esse momento Que realmente não se firmou Ele é muito jovem Não se formou Voltou Adquiriu conhecimento Porque ele está jogando muito No Flamengo Está jogando muito Ué Mas a gente mora no Brasil Eu estou falando Que ele é jogador regional Na Europa não vai jogar O jogador O jogador Que não joga na Europa É meio jogador O jogador Que não joga na Europa É meio jogador O jornalista Que atua no Brasil É meio jornalista Talvez 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 O Miller O Miller O Miller Foi para a Europa Com um time que foi para a segunda divisão E foi considerado o melhor Do Brasil É jogador regional Ué Mas você vai morar Você não mora aqui Tem que valorizar o que é nosso Mas o futebol é internacional Não é só aqui não Ele não tem condição de jogar fora E outra coisa Não há defesa Não há defesa O cara não gostava dele A arrogância dele A arrogância dele não tem defesa Fala Não há Não há Não tem defesa É bem verdade O treinador Deu várias e várias declarações Que eu ouvi Ele não pediu o Gabigol Ele não gostava do Gabigol Ele gostava do Gabigol Com o Ronald Porque o treinador não botava No Porto também não A torcida aplaudia Eu vi vários jogos No Porto também não E que a torcida aplaudia O momento que ele pegava na bola Isso é só um negócio do Gabigol Eu só dou um respeito O Vampeta O negócio do Tite Que ele me perguntou O Tite não conviveu com ele O Tite foi lá o quê? Dois dias Ela foi embora Isso é uma grande Isso é uma grande mentira Que falada muitas vezes Viram a verdade E isso eu fiquei um pouco chateado Com o Tite Porque ele teve a oportunidade De desmentir veemente isso E não desmentiu Quando eu saí da seleção brasileira Eu ainda falei Que ele e o Edu Surfaram na onda da Olimpíada Porque isso é uma verdade Isso aí não existiu Não teve convívio Mas você teve problema com o Gabigol? Não, nenhum Inclusive Vou abrir um negócio aqui pra vocês Final da Copa Das Olimpíadas Alemanha Alemanha tem uma forma De jogar do São Paulo Que é só você olhar Qualquer clube alemão Ou a seleção alemã Você vai ver o time de São Paulo Que é como se chama Zona Vermelha Que eu tive lá na Alemanha E vi como é que funciona É amplitude mais com dois laterais Espetado Por isso que a gente fala Três zagueiros Mas na verdade Não é só o três zagueiros Mas não é só o três zagueiros É saída de três Com o volante Saída de três Porque ele cria Superioridade numérica Lá em cima das águas Porque aqui no Brasil A gente trabalha muito Com linha de quadro Então ele espeta os dois laterais Com os três atacantes por dentro E dois meias dando suporte O que é que acontece? A Alemanha fazia a mesma coisa Tava eu, Renato Augusto Neymar E Marquinhos Falei ó A única forma que nós temos De perder pra Alemanha Pela nossa qualidade É se um das beiradas Não ajudar na recomposição A gente até mudou E o Neymar fez O Neymar O Gabigol O Gabigol Conversamos com ele Ele não apareceu na final Ele não apareceu Mas ele cumpriu a tarefa Michelle, rapidinho O nome dos ganhadores Ai, Jesus amado Vamos lá A camisa do Oeste E o livro do Flávio Prado Vai para Fábio Ferro Durães Então, Fábio Ferro Durães Camisa do Oeste E o livro do Flávio Prado Tem até sexta-feira Para retirar o seu prêmio Nossa equipe vai entrar Em contato com você O primo e a Márcia Que vão te ligar E o prêmio da camiseta E do boné da Tifose Que o Márcio da Tifose Mandou pra gente É para o Miguel Miguel do quê? Ele é o Miguel da Zona Sul Ele é lá de Santo Amaro Beleza? Então, gente Abraço Obrigado Micali